Pedem-nos para subtrair esta loucura. Parece difícil, mas se nos concentrarmos, deverá ser bastante simples de simplificar e subtrair isto. Porque, logo à partida, temos 4 vezes a raiz quarta de 81x elevado à quinta. E aí se quer subtrair 2 vezes a raiz quarta de 81x elevado à quinta. Por isso, podemos simplesmente dizer que temos 4 vezes isto. Vou circundá-lo o amarelo. Temos 4 vezes isto. Podiam ser limões. Temos 4 vezes isto e quero subtrair 2 vezes a mesma coisa. Estas duas são a mesma coisa. São a raiz quarta de 81x elevado à quinta. Raiz quarta de 81x elevado à quinta. Se eu tiver 4 limões e quiser subtrair 2 limões, vou ficar com 2 limões de sobra. Ou, se eu tiver 4 coisas destas e tirar 2 iguais, vou ficar com 2 de sobra. Estes dois termos podem ser simplificados para 2 vezes a raiz quarta de 81x elevado à quinta. Obtenho estes dois simplesmente porque 4 de qualquer coisa menos 2 da mesma coisa é igual a 2 dessa mesma coisa. E, depois, ainda temos menos esta raiz quadrada de x³. Agora vou tentar simplificar. Eu quero tentar simplificar o que está aqui dentro do sinal de raiz, de maneira a conseguir tirar a raiz quarta. E aqui, talvez seja possível tirar a raiz quadrada. Vamos começar por verificar se 81 é igual a algum número elevado à quarta. Ou se, pelo menos, pode ser fatorizada em qualquer coisa que possa ser elevada à quarta. Se fatorizarmos 81, vemos que é igual a 3 vezes 27. 27 é 3 vezes 9 e 9 é 3 vezes 3. 81 é exatamente 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 81 é, de facto, 3 à quarta. O que é muito conveniente porque queremos tirar a raiz quarta. x à quinta. Podemos escrever como o produto de... Deixem-me escrever aqui para não ficar muito confuso. Vou escrever o que está dentro da raiz como 3 à quarta vezes x à quarta vezes x. x à quarta vezes x é o mesmo que x à quinta. Vou tirar a raiz quarta disto tudo. Tirar a raiz quarta disto tudo é o mesmo que tirar a raiz quarta... Deixem-me escrever tudo sem saltar passos. Estou a tirar a raiz quarta disto tudo. E, obviamente, tenho um 2 antes da raiz. E, a seguir, x ao cubo pode ser escrito como x ao quadrado vezes x. Temos menos a raiz quadrada de x ao quadrado vezes x. Fiz isto, obviamente, porque x ao quadrado é um quadrado perfeito. Como é que conseguimos simplificar isto um bocadinho? Provavelmente já conseguem seguir o padrão. Isto é o mesmo que a raiz quarta de 3 à quarta vezes a raiz quarta de x à quarta vezes a raiz quarta de x. Então, o que é a raiz quarta? Deixem-me escrevê-lo explicitamente, apesar de não ser necessário fazê-lo. Isto é o mesmo que a raiz quarta de 3 à quarta vezes a raiz quarta de x à quarta vezes a raiz quarta de x. E temos de colocar um 2 antes de multiplicar por tudo isto. E isto aqui é o mesmo que a raiz quadrada de x ao quadrado vezes a raiz quadrada de x. Se tentarmos simplificá-lo, a raiz quarta de 3 à quarta é 3. Ficamos aqui com 3. A raiz quarta de x à quarta é apenas x. É apenas x. Na verdade, temos de ter cuidado. Ainda bem que me lembrei. Não é apenas x. E se x fosse negativo? Se x for negativo, então x à quarta vai ser um valor positivo e a sua raiz quarta é um número positivo, menos x. Obtemos, na verdade, o valor absoluto de x. Então, aqui obtemos o valor absoluto de x. E depois... Bem, ainda podiam argumentar que x tem de ser positivo, se isto aqui for bem definido no conjunto dos números reais. E assim, o que estiver dentro da raiz terá de ser positivo. Mas para já vamos continuar com isto assim. E depois temos a raiz quarta de x. Deste lado, pelo mesmo princípio, a raiz quadrada de x ao quadrado vai ser igual ao valor absoluto de x. E aqui é apenas a raiz quadrada de x. Vamos multiplicar tudo. Temos 2 vezes 3, é 6, vezes o valor absoluto de x, vezes a raiz quarta de x. Menos o valor absoluto de x, vezes a raiz quadrada de x. Não podemos subtrair mais nada porque, de um lado, temos uma raiz quarta e, de outro, temos uma raiz quadrada. Se fosse uma raiz da mesma ordem, dava para simplificar um pouco mais. Mas assim, podemos dizer que acabámos e que a simplificação está completa. Se assumirmos que isto é definido no conjunto dos números reais, então o que está debaixo das raízes tem de ser positivo, em qualquer destes casos. E, de facto, não estamos a lidar com números imaginários. Então, estes números têm de ser positivos. x tem de ser maior ou igual a zero. Podemos, então, assumir que o valor absoluto de x é, na realidade, x. Vou ficar por aqui. Se restringirem o domínio, podem tirar os sinais de módulo. E, de facto, não estamos a lidar com os sinais de módulo. E, de facto, não estamos a lidar com os sinais de módulo.